Espaço interno móveis e decorações. Olha, a espaço interno é diferente de qualquer outra loja de móveis que você conheça, porque aqui com certeza você vai encontrar o móvel que você está procurando e aqui os preços são sempre excelentes, é isso mesmo. E olha só a variedade de modelos e estilos de móveis que você encontra aqui na espaço interno. Tem móveis para todos os ambientes da sua casa, tem móveis para a sala de jantar, móveis para a sala de estar, tem móveis para o seu quarto, até móveis para a área externa você encontra aqui e muita variedade, é isso mesmo, dá uma olhada no showroom da loja que você encontra muita variedade mesmo. E o melhor, sempre preço baixo aqui no espaço interno, por isso que o lema da espaço interno é aqui você pode, porque você de verdade pode, você vai mudar o visual da sua casa, você vai inovar, deixar a sua casa muito mais bonita e com muito estilo aqui na espaço interno. E olha só, esse mês a espaço interno está com uma promoção imperdível, os móveis aqui estão com até 20% de desconto, é imperdível, corra já para espaço interno mais perto aí da sua casa. São duas unidades, uma no centro e essa aqui fica na Getúlio Vargas 1660. O telefone também é muito fácil, é o 3879-0045, espaço interno aqui você pode, venha já para cá.